Magazine e a sua revista eletrônica de informação e entretenimento está no ar com as notícias desta manhã e as manchetes das principais revistas do país. Botos Cor de Rosa e Tucuxi dão show de criatividade no Sairé, em Alter do Chão, no Pará. Ligue para 215 1546 e concorra a vários prêmios no Magazine desta semana. E não perca o Mundo Digital de hoje, você vai ver a evolução dos mouses para computador. Seja muito bem-vindo ao Magazine desta segunda-feira, 13 de setembro de 2004.